Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Egorizado no vídeo de hoje, eu separei alguns assuntos muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está querendo comprar o novo controle de PS4 ou de Xbox, ou até mesmo dar aquela avançada na gameplay, tenho certeza que você vai gostar muito dos controles personalizados da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha desconto na compra do seu produto. Confira lá, tenho certeza que você não vai se arrepender, afinal no site deles tem alguns controles muito insanos mesmo. Mas enfim, para começar esse vídeo, eu quero falar de um easter egg muito, muito insano, descoberto recentemente pelo usuário Dutch Gameplays. Ele publicou no Hatch, nesses últimos dias, um clipe em que ele mostra um fantasma saindo de uma lápide no meio da partida. Exatamente! Olhem só esse vídeo aí. Como deu para ver, um fantasma saiu de uma lápide e foi voando para o céu. Com certeza tem algum corpo enterrado ali, tá ligado? Só que eu achei esse easter egg muito sinistro, porque o Halloween já passou um bom tempo. Então pode ser sim que esse fantasma, esse easter egg no caso, tenha algum significado. Eu só não sei porque a galera realmente demorou bastante tempo para descobrir isso aí. Porque esse easter egg estava no jogo desde o início do capítulo 2, realmente foi um bom tempo para a galera perceber isso no mapa. Só que pelos comentários, isso acontece raramente. Não é em todas as partidas que você vai nesse local que fica no sul do mapa, e sai um fantasma dessa lápide ali, tá ligado? Pelo que a galera comentou, isso acontece raramente e sempre no mesmo horário à noite. Então eu achei uma parada bem sinistra, bem misteriosa, que eu queria mostrar para vocês. Então quem sabe isso realmente não pode ter algum significado. Por enquanto a galera não sabe o que significa. Mesmo assim, deixem nos comentários a sua opinião a respeito dessa parada bem misteriosa. E manos, olhem só. No mês que vem, com certeza, muitas pessoas vão ficar felizes por conta do evento de Natal. Eu, pelo menos, acho o evento de Natal o melhor de todos. Tipo, eu gosto bastante do evento da Páscoa, né, quando tem novas skins, evento de aniversário, o evento de Halloween é muito insano também. Mas o evento de Natal, para mim, com certeza, é muito bom, já que eu gosto muito de skins natalinas com esse tema de gelo e tudo mais, tá ligado? Então eu, pelo menos, estou muito ansioso para o evento ser lançado aí já no mês que vem desse ano de 2019. Só que eu não sei se vocês lembram, lá no ano passado o evento de Natal começou logo no início da sétima temporada. E olhem só que interessante, no ano passado, a sexta temporada teve totalmente uma dedicação ao Halloween. Tipo assim, eles colocaram no mapa da sexta temporada a Ilha Flutuante, o Cubo Kevin e skins do passe com o tema de terror, ou seja, uma temporada inteira dedicada ao terror e Halloween, tá ligado? E um detalhe é que essa sexta temporada foi lançada no final de setembro do ano passado, bem perto mesmo aí do Halloween. Só que nesse ano, isso não aconteceu, porque olhem só, esse capítulo 2 foi lançado no comecinho do mês de outubro, bem perto do Halloween, só que eles não colocaram nada no mapa dedicado ao terror. Somente mesmo naquela semana do dia 31 do Halloween mesmo, né, que eles colocaram no centro do mapa, naquela pequena ilha, fragmentos do Cubo com zumbis e tudo mais. Só que não foi nada demais em comparação mesmo com o ano passado, na sexta temporada, tá ligado? Então as coisas podem ser bem diferentes nesse ano. E eu percebi que tem muita gente comentando que no mês que vem, que vai ser o lançamento da próxima temporada, eles já vão colocar no mapa muita neve, só porque a mesma coisa aconteceu no ano passado. Só que galera, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Porque como eu disse, na sexta temporada, eles colocaram no mapa, né, tudo que tem a ver com terror e Halloween. E na sétima temporada, eles colocaram no mapa o Bulma da Neve, a skin do Rei do Gelo, a última skin do Paz de Batalha, ou seja, uma temporada inteira dedicada ao Natal também, tá ligado? Então tem muita gente comentando que na próxima temporada, que vai ser já no mês que vem, vai ter muita neve, vai ser uma temporada inteira dedicada ao Natal, só porque no ano passado foi a mesma coisa. Só que eu acho que isso não vai acontecer dessa vez, tá? Então fique ligado porque no mês que vem pode ser que o mapa não vai mudar tanto, né, não vai ter tipo o Bulma da Neve e tal, como foi no ano passado. Só que claro, apenas a minha teoria, nada confirmado também. Enfim, né, fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião a respeito do mapa, né, e tema aí do jogo aí na próxima temporada, que no caso é a temporada de Natal. Só que uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui também, é sobre a aparência do mapa no dia 25 de dezembro, que no caso é exatamente o dia do Natal. Tipo assim, como eu disse lá na sétima temporada, eles colocaram no mapa o Bulma da Neve, só que a neve não ficava no mapa inteiro, tá ligado? Somente numa parte inferior do mapa. Só que exatamente no dia 25 de dezembro, eles colocaram o mapa inteiro coberto de neve, como dá pra ver aí na tela. E naquela época a galera gostou bastante aí dessa novidade, só que infelizmente o mapa ficou desse jeito somente um dia, que no caso foi no dia 25 de dezembro, né, em comemoração ao Natal. Só que pode ser que a mesma coisa vai acontecer durante esse capítulo 2. Pode ser que no lançamento da próxima temporada, como eu disse, eles não coloquem muita neve no mapa, né, como foi ano passado, mas pode ser que no dia 25 de dezembro, eles façam o mapa, né, totalmente coberto de neve. O mapa terá mais ou menos essa aparência que estou mostrando na tela a vocês. Claro que isso também não é confirmado, enfim, né, deixe nos comentários se você acha que será bacana o mapa ter essa aparência no dia 25 de dezembro ou não. Mas bom, rapaziada, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado Roses and Fireworks. Ele mostra no vídeo um bug do Dropério, que você consegue pouquíssimos itens, abrindo ele, no caso, somente uma armadilha, isso mesmo, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, o cara teve muito azar, tá, porque nos comentários a galera falou que esse bug é muito raro, que você abre um drop e vem somente uma armadilha ou poucos itens do que geralmente um drop vem. E deu até bastante pena do cara, porque ele gastou todas as munições do rifle dele, né, pro drop cair, e quando ele abriu veio somente a maldita armadilha, tá ligado? Mas enfim, esse bug vai ser corrigido muito em breve, afinal, o membro da Epic Games, né, falou que o bug vai ser corrigido aí já na próxima atualização, ok? E, mano, o que eu quero falar agora é sobre essa notícia que fala a respeito de ganhos do Fortnite. Eu já comentei várias vezes aqui no canal assuntos, né, parecidos, que contam, né, receitas aí da Epic Games com relação à loja de itens do Fortnite que cada vez mais vem diminuindo. E essa notícia é bem recente, eu achei bem interessante compartilhar aqui com vocês também. Olhem só o que diz aqui. Os jogadores estão gastando menos no Fortnite. E a empresa afirma que o faturamento do Fortnite vem diminuindo desde o início de 2019 e que as microtransações, no geral, estão perdendo força. Sendo um dos maiores fenômenos dos últimos anos, Fortnite foi uma bela aposta da Epic Games. Um jogo que só no ano passado teria levado 2,4 bilhões de dólares aos cofres da empresa. Muita, muita coisa. Mas sabe aquele papo de que o difícil não é chegar ao topo, mas manter-se por lá? Pois é indício de que o Bada Royale estaria vendo seu faturamento diminuir. O alerta, se é que podemos chamar assim, foi disparado pela Superdata, empresa que divulgou um relatório recentemente, onde diz que os jogadores não estão mais gastando no Fortnite como faziam antigamente. Segundo o documento, as compras feitas dentro do jogo estão caindo desde o início de 2019, com a receita combinada do PC, console e mobile falhando em quebrar a marca de 100 milhões de dólares em setembro de 2019. O que torna o relatório ainda mais interessante é o fato de afirmar que, mesmo com essa diminuição, a criação da Epic Games tem se saído melhor que outros jogos que se valem das microtransações, como FIFA 20, Modern NFL 20, Apex Legends e outros jogos, tá ligado? Nesses, apenas 2% dos jogadores terão gasto com a compra de itens no jogo, enquanto que no Fortnite serão 8%. O número só não é superior ao registrado pelo Call of Duty Black Ops 4, já que por lá a mesma quantidade de pessoas gastaram com microtransações. Realizado com 3 mil norte-americanos com idade acima de 13 anos, a pesquisa ainda descobriu que, considerando apenas o mês passado, 51% das pessoas não gastaram dinheiro com itens vendidos dentro dos jogos. Além disso, ela revelou que os gastos desse tipo vêm diminuindo em consoles desde o início do ano, enquanto que no PC eles estiveram estáticos. Ou seja, essa pesquisa mostra que não só no Fortnite, mas em outros jogos também a galera vem gastando cada vez menos dinheiro, tá ligado? Diante desse cenário, a Superdata chegou à conclusão de que as empresas precisam mudar a maneira como vêm tentando lucrar com o modelo Free-to-Play, tendo inclusive sugerido que o modelo está no seu limite. Eles falaram o seguinte, Então aqui eles criticaram bastante as microtransações e colocaram, o Fortnite como exemplo, já que no ano passado o Fortnite teve um lucro absurdo nesse ano, as coisas mudaram bastante. Para quem não sabe, microtransação é o que você compra dentro do próprio jogo. O Fortnite gratuito, você não paga para jogar, mas você paga para ter alguma skin bacana, para ter o passe de batalha, ou seja, geralmente uma hora ou outra a galera acaba comprando através das microtransações, tá ligado? E nesses últimos anos esse é um modelo que vem dando muito certo. Só que pelo que parece, nessa pesquisa mais recente mostra que as microtransações não estão sendo mais tão utilizadas como eram antigamente, ou será que só o Fortnite mesmo teve uma queda gigantesca na receita? Enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito dessa notícia e desse assunto aqui, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera do evento de Natal e do mapa da próxima temporada, se você acha que no mapa vai ter bastante neve ou não, e também se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda demais, e mande para um amigo seu que adora saber das notícias e novidades, e para aquele seu amigo que adora saber dos easter eggs, para ele ficar sabendo agora desse easter egg macabro do fantasma no mapa, eu quero saber a opinião dele a respeito dessa parada bem sinistra, né? Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!